Como todos sabem, o Brasil é um país com uma grande diversidade de animais selvagens, e ao mesmo tempo com um dos maiores rebanhos de gado do planeta. Porém, em muitos locais esses dois grandes diferenciais do nosso país se encontram, e nem sempre se dão bem. É o caso de fazendeiros que criam gado em áreas cheias de animais selvagens, como onças, sucuris e muitos outros animais. Porém, a sucuri é um dos animais que se destaca entre eles, afinal é uma das maiores cobras do mundo, e pode facilmente pegar um bezerro ou outros animais de fazendas próximas a matas, ou em todo o Pantanal e Amazônia, por exemplo. E isso já gerou cenas inacreditáveis de fazendeiros tentando resgatar bezerros e outros animais do ataque de sucuris gigantes. Cenas que se não fossem filmadas, com certeza ninguém acreditaria. E nesse vídeo nós vamos ver algumas delas, e entender também como pecuaristas conseguem conviver tão de perto com esses animais. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! O Pantanal representa uma das áreas mais tradicionais para a criação de gado no Brasil. No entanto, essa atividade não é tão simples na região, em comparação com áreas mais densamente povoadas do país, como o estado de São Paulo, por exemplo. O ecossistema pantaneiro abriga uma rica diversidade de vida, incluindo pelo menos 80 espécies de serpentes. Entre elas destacam-se as duas sucuris mais emblemáticas, a sucuri amarela e a sucuri verde. Ambas são temidas e admiradas por sua impressionante força e tamanho imponente. As duas espécies são facilmente distinguíveis devido às suas diferenças de tamanho, aparência, hábitos e distribuição. A sucuri amarela, também conhecida como sucuri do Pantanal, é relativamente menor e mais leve que a sucuri verde. No entanto, fêmeas mais velhas podem atingir até 3,7 metros de comprimento e pesar 30 quilos. Por outro lado, a sucuri verde, também conhecida por alguns como anaconda, é a maior espécie de serpente da América do Sul e uma das maiores do mundo, podendo medir mais de 7 metros. As sucuris são predadoras e desempenham um papel importante nos ecossistemas onde vivem, controlando as populações de suas presas, inclusive potenciais pragas para os seres humanos, como ratos. No entanto, à medida que avançamos sobre o seu habitat natural, os encontros com sucuris tornam-se cada vez mais frequentes, especialmente em fazendas de criação de gado, onde os animais pastam livremente e bebem água dos rios. Nessas circunstâncias, é possível que se depare facilmente com essas gigantes serpentes, o que pode não ser uma experiência agradável para bezerros e até mesmo pequenas vacas. Nesse vídeo dá para se ter uma pequena ideia da interação entre esses animais. Esse homem gravou a sucuri agarrada no bezerro, mas por sorte, quando a cobra percebeu a presença do homem, ela decidiu largar o bezerro e se esconder novamente na água. Dá só uma olhada no que ele fala nessa cena impressionante. Olha, minha esposa não chegou, ela está soltando o bezerro e entrando na água. Olha. Olha, soltando o bezerro. Soltando o bezerro e entrando na água. E aí minha esposa ainda não chegou com a espingarda para me matar ela. Caramba, velho. Olha o tamanho dessa cobra, cara. Aqui no pasto do céu, feitosa. Olha, soltou o bezerro. Está indo embora. Olha. Olha, foi embora. Matou o bezerro. Olha ela lá dentro da água. Nesse outro caso, uma sucuri gigantesca também se enrolou totalmente no pequeno bezerro quando ele foi beber água. E se não tivesse ninguém por perto, com certeza ele não conseguiria sobreviver. Mas por sorte, o fazendeiro conseguiu ver a cena a tempo e ajudar o bezerro. Cuidado, meu filho. Você não vai sair com ela, não. Sim. Mas matava mesmo. É uma bezerrinha, né? É, né? E aí, ia ficando aí até... Ué, matava ele afogado, caçava um jeito de mim. Uou! É. Salvou, hein, minha filha? Não dessa bezerra. Sucuri. Mas, infelizmente, nem sempre isso dá certo. Nesse outro caso, uma sucuri das grandes começa a atacar o bezerro de uma vaca. A corajosa mãe não sai de perto do bezerro e tenta o defender a todo custo. E mesmo sendo atacada, ela não desiste. Essa cena emocionou muita gente, pois mostra o amor de mãe pelo seu filhote. Mas, infelizmente, apesar do esforço da mãe, já era tarde, quando os fazendeiros perceberam o bezerro já estava sem vida. Esse vídeo repercutiu em várias partes do Brasil há alguns meses atrás. Moradores retiraram um cachorro da boca de uma cobra sucuri em Marabá, no sudeste do Pará. Ela ainda não havia engolido o cão até o resgate. Quem publicou as imagens foi o médico veterinário Pedro Calazans. No vídeo, ele exibe a cobra de aproximadamente 6 metros de comprimento e que pesava cerca de 70 quilos. E diz que irá acionar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A cobra foi vista abocanhando o cachorro na água, nas proximidades de uma área residencial, quando dois moradores estavam pescando. Após a cobra ter sido imobilizada, o cão foi socorrido e teve ferimentos tratados. Já a cobra foi devolvida ao habitat natural, em uma área de mata. Mas não pense que essas coisas acontecem apenas no Pantanal e em locais mais afastados. Há alguns meses atrás, um caso chamou a atenção de todos no interior de São Paulo. Eu já contei essa história no canal, mas ela é tão impressionante que vale a pena ser relembrada. Gildo Loureiro, de 68 anos, é produtor rural no município de Potirendaba, interior de São Paulo. E enfrentou uma cobra sucuri para salvar a vida do companheiro Tico, um cãozinho de 4 anos. O caso aconteceu no dia 24 de março, e Gildo contou que todos os dias costuma ir de moto até as margens do córrego Borá, que passa pela propriedade dele. Tico, mais velho e outros 3 cachorros costumam acompanhá-lo durante todo o dia. Quando retornavam das margens do córrego, Gildo percebeu que Tico teria gritado. Ao olhar o que acontecia, o produtor rural viu que o cão tinha sido atacado pela cobra, que se enrolava nele e o levava para uma poça de água. Sem pensar muito, Gildo conseguiu um pedaço de madeira e começou a bater na cobra para soltar o animal de estimação. Ao tentar livrar o animal da cobra, o produtor também se feriu nas mãos. Porém, insistiu em salvar a vida do cãozinho, e batendo na cobra com a madeira, conseguiu que a sucuri soltasse o animal. A cobra não morreu, mas desistiu de Tico. Imediatamente, Gildo foi até a casa da propriedade rural, limpou o cachorro e correu com Tico até uma veterinária. O cãozinho recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver ao abraço da sucuri. E o produtor rural contou que aproximadamente 15 anos, outra cobra sucuri comeu um bezerro da propriedade. E se você acha muito estranho uma sucuri atacar um cachorro, saiba que isso é até normal por aí. Recentemente, foi feito um estudo para saber um pouco mais sobre os ataques das cobras. Os dados indicam que as sucuris comem animais domésticos numa escala muito maior do que supunham os cientistas. Na natureza, sucuris geralmente se alimentam de aves semi-aquáticas, além de mamíferos e répteis. Porém, em áreas urbanas e rurais, um terço das presas eram bichos como cães, galinhas, patos, bezerros e gatos. A presa silvestre mais comum foi a capivara, mas as sucuris também foram flagrados comendo animais para lá de inesperados. Entre eles, uma jiboia e um ouriço. Nesse outro caso, a sucuri também se agarra a um bezerro, e essa realmente é muito grande. Mas com a chegada das pessoas que ficaram em volta, por sorte a cobra decidiu largar o bezerro. Por fim, várias pessoas pegaram a cobra e levaram ela para um córrego próximo dali. Aí que deu realmente para perceber o tamanho da cobra, pelo tanto de gente a carregando, ela realmente era gigantesca. E se a sucuri pegar um ser humano, você sabe o que acontece e como se proteger? Normalmente, a pessoa perderá a consciência em 30 segundos, tempo que pode ser aumentado em função da saúde da pessoa. Ela pode acabar perdendo a vida em mais 4 minutos, mas se for liberada a tempo, tem chance de recuperar rapidamente a consciência. E se a pessoa não consegue se libertar, quem tiver em volta pode ajudar. Um adulto normalmente consegue libertar-se de uma sucuri de até 4 metros de comprimento. Já dois adultos conseguem dominar uma sucuri de 5 ou 6 metros. Porém, não se preocupe. Uma crença popular em relação à sucuris é a respeito da frequência dos ataques a pessoas. Imagens de filmes fictícios e exagerados como Anaconda estão fixados no imaginário coletivo, mas não representam a realidade. Ataques a pessoas por sucuris são, na verdade, bastante raros e nunca houve qualquer morte confirmada. Um grupo de pesquisa estudou 330 casos de interação entre sucuris e humanos, e somente em um caso houve um ataque não provocado. Mesmo assim, a pessoa se salvou. Em outros dois casos, as sucuris só atacaram depois de serem incomodadas. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.